Eu quero ser de Jesus, a coisa mais linda meus amados que Jesus tem pra nós hoje, eu quero ser de Jesus, eita Deus poderoso, que coisa linda, eu, você, todos nós, podermos levantar hoje com Jesus e dizer, eu quero ser de Jesus, dizer pra mim mesmo, dizer pra quem tá em casa, dizer pro outro, eu quero ser de Jesus, e ser de Jesus é o que, meus amados? Como diz a palavra de Deus, que eu já vou trazer aqui pra gente, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como você vai ler todo o evangelho de hoje com calma, vai trazer pro coração? É importante explicar, aqui Jesus não está rejeitando sua mãe, muito pelo contrário, ali com todo o amor e afeto e a intimidade que Jesus tem com sua mãe, ele está dizendo, dando exemplo, tá vendo os meus apóstolos? Deus, eles estão fazendo a vontade do meu Pai, aquele que não faz a vontade do meu Pai, aquele que escuta a palavra de Deus e não a põe em prática, não é digno de mim, não pode dizer, eu sou de Jesus. Deus, esse Jesus é o mesmo que no alto da cruz diz, eis aí a tua mãe, filho, e mãe, eis aí o teu filho. Então, muito pelo contrário do que possa se pensar, Jesus tem tanta intimidade com Maria, sua mãe, que traz essa reflexão pra gente. O ponto alto desse evangelho hoje é dizendo, eu quero ter intimidade contigo. E aquele que toma posse da graça e diz, ah Senhor, eu quero ter intimidade contigo. E nessa intimidade a gente fala de amor pra amor, numa intimidade tão grande que eu posso dizer, eu sou filha de Jesus, eu sou mãe de Jesus, eu sou irmã de Jesus, irmão de Jesus. Pois é isso que ele vem nos dizer hoje, todo aquele que escuta a minha palavra e faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Fazer a vontade de Jesus, hoje neste novo dia, esse dia santo, especial, quando nós temos a oportunidade de acordar, é Jesus dizendo, eu te dei uma nova chance. Deus, o que eu vou fazer diferente hoje na minha vida, o que eu não fiz ontem, que deixei inacabado, eu posso fazer hoje o melhor, dar o melhor de mim, porque Deus me deu uma nova chance. Sabe aquela folha em branco que eu falo pra vocês? É Jesus dizendo, filha, filho, meu amado, escreva de novo a tua história, porque hoje eu te dou uma nova oportunidade. E fazer a vontade de Deus é em todas as áreas da nossa vida. É poder ouvir a palavra de Deus e pôr em prática no trabalho, sendo correto, oferecendo a outra face, dizendo ao outro, Jesus te ama, sendo o rosto de Cristo pro outro. É dentro de casa, como está a situação do meu lar, tem algo que eu possa fazer diferente aqui, que pode ser que eu nunca tenha percebido, mas só depende de mim. Então eu vou fazer a vontade do meu pai dentro da minha casa, porque está ao meu alcance. É uma ligação, é uma mensagem, é alguém que precisa ouvir Jesus e que eu que estou tomando posse aqui, posso dar? É isso. Eu quero ser de Jesus. Em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, nos seus planos profissionais, no seu namoro, no seu casamento, na sua espera. O Senhor, ele vem agir por completo. E aquele que diz, eu quero ser de Jesus, é aquele também que diz, eu tomo posse da tua palavra, Senhor, e vou pôr em prática, porque eu sei em quem eu pus minha confiança e minha esperança. Por isso se alegre hoje e com muita alegria diga, eu quero ser irmã de Jesus, irmão, e neste dia tão santo, exatamente dia de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, ela que nos deu o santo escapulário, esse escapulário que nos protege, esse escapulário com sentido de obediência, daquele que espera no Senhor, tem bom ânimo, coragem e não desiste jamais. Peçamos a Nossa Senhora do Carmo hoje, para nos dar a graça de nós. Deus, assim como ela, está tão íntima de Jesus, que faz a vontade dele, que faz a vontade do Pai, de sermos escapulários vivos, não utilizar o escapulário como amuleto, não, isso é vazio, mas como um sacramental, vivido de uma força que a nossa fé nos revela. Sacramental vivo, em todas as nossas ações, nas nossas escolhas, na nossa renúncia, na certeza de que o tempo de Deus é frutífero, e que sim, Jesus vence em nós, hoje e sempre. Eu quero ser de Jesus. Tome posse. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Tome posse, meu amado. E se essa palavra te tocou, foi a resposta para você, leve a outras pessoas agora. Pode ser que agora um amigo, uma amiga, esteja precisando ouvir a Jesus, e você será essa luz que vai levar Jesus até eles. Posta nos seus stories, coloca lá nos grupos de WhatsApp, deixa Deus te usar, e marca aqui embaixo, todas as pessoas que vieram ao teu coração agora, e diz para elas, eu quero ser de Jesus, Deus, e eu sei que você quer também, para que cada um tome posse dessa graça. Mais tarde, no nosso grupo de oração, Exército de Deus, avante que a nossa vitória está em Cristo Jesus, diga ao mundo, eu sou Exército de Deus, e a minha arma é a oração. Até lá. Avante. Deus abençoe. Um santo dia. A paz.